BOOOOOOL DO QUARINJA SALVE O QUARINJA SACRIÃO DO SACRIÃO SACRIÃO DO SACRIÃO METO 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 DO CORINCIA METO Bola na rede! Corinthians! É delírio da galera de novo! Neto! Neto bate falta e toca pro fundo no gol! Neto vira pro Corinthians! Corinthians! Sai até pra final de jogo, 18 minutos, Neto, 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 Neto! Bateu com a perna esquerda, a bola passou pela barreira, que foi no terreiro, enganou o goleiro, foi pro gol! Foi pro gol! É gol do Corinthians, do Pacaemun! Neto bateu, levantou, pra boca do gol, bala desfiada, pro gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Da Corinthians! A torcida está vibrando e arrago do grupo, traça em busca do gol! Wilson, Mano! É gol, é pra sua brasileira! É hora que alegria, esposa de coração! É... bola na rede! Corinthians! Bola na rede! Coringão começa e já marca! Coringão na frente! Coringão na frente e a bola vai para o fundo do gol! Wilson Mano é gol do Corinthians, no Morumbi! Corinthians! Neto cobra a falta, bateu cruzado, a bola foi quase à meia altura aqui quando o terreno subiu. Mano entrou, desfriou da saque do goleiro, meteu para o fundo do gol! Já do interior, para ver que era a área. Wilson Mano marca para o time do Corinthians no começo do jogo. Na marca de 4 minutos, 30 segundos, primeiros! E aí E aí E aí E aí A vai Corinthians, ataque, Ricardinho dominou, recebeu de Edilson, enfiou na ponta direita, torce para Dinei, lá vai Dinei, domina, Marcelinho encosta, edição na área, Dinei fez a pinta, levou, ligue de fundo, cruzou, Marcelinho, pro gol! E aí E aí E aí E aí É bola na rede, é gol do Corinthians, é gol de Marcelinho, Corinthians, campeão do campeonato brasileiro, Marcelinho, 37 no segundo tempo, jogada na direita, Dinei, boa jogada, o cruzamento, Marcelinho, toque de cabeça, no mergulho, empurra para o fundo na rede, Dinei faz festa, Dinei semba no meio do campo, o cruzeiro vai dar nova saída, Marcelinho agita com a galera, vai sair Marcelo, o Corinthians vai para o título, Marcelinho, Marcelinho, cabeça, 7 de cabeça. 47 e 20, faltam 40 segundos para acabar, talvez a última pontada do Corinthians, bola solta no comando, recebe Andrezinho, protege na metade do campo, está marcado de perto ali pelo primeiro, pede a movimentação do time, não tem mais jogado, tem que pôr lá na área, Lançou na ponta esquerda, aprofundou para Everton, tentou levar na canhota, é Gil, Gil na liga de fundo, escapa, faz o break, patinou o zagueiro, Gil está na área, cruzou para trás, olha a chance, Ricardinho, para o gol! Do Corinthians! O Corinthians vai para a final do campeonato paulista, no último lance, no último momento, no último instante, Ricardinho acerta, um chute do canto direito do goleiro, indefensável para a Fábio Costa, a jogada pela esquerda do Gil, ele pintou bem na liga de fundo, com o sorrasante para trás, Ricardinho entrou livre, na entrada da área, coloca forte para o fundo do gol! O Corinthians! 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 Finalzinho do jogo! Talvez o último lance do jogo, o Christian! Um chutaço lá de fora da área, para virar o jogo no estágio da Pacaembu! Christian! Marca! Parou de mão! Explode o Pacaembu! Inacreditavelmente o time do Corinthians marca no último segundo! Da intermediária, um chute forte, baixo no canto esquerdo do Rogério! Christian! Provoca esse delírio na fiel corintiana! Dá uma redopéfico aqui até o finalzinho para ver o gol do Christian! O Corinthians! E ele faz! Pegou lá na ponta esquerda, puxou pela viga, levou pela intermediária e soltou uma bomba! Uma tijolada, uma pancada! Chute violento, violentíssimo! Lá no canto baixo do Rogério, na rede! Caiu na rede, gol! Gol do Timão! Christian! Camisa 6 é bola na rede! Corinthians! Bola na rede! O Corinthians marca no final! Christian! Camisa 6! Provoca um delírio da fiel corintiana do Alpacaembu! Teeeeeermina o jogo! Contra-ataque do Timão! Ronaldo lançado! Velocidade! Atrás do zagueiro! Goleiro sai! O Ronaldo vai fazer! Pro gol! Pro gol! Isso aqui é futebol... Pro gol! Ronaldo! Ronaldo fenômeno! Ronaldo! Comando os velhos tempos! Uma explosão de velocidade no Ronaldo! Lançamento no contra-ataque para Ronaldo ali pela minha esquerda. Atrás do zagueiro. Velocidade. Explosão. Velocidade. Na dividida chegou na frente do goleiro. O toque de quem sabe. Na saída do goleirão lá na rede. Ronaldo. O fenômeno aparece no jogo decisivo do Budubi. Ronaldo. 2 a 0 para o Corinthians. 13 minutos da etapa final do jogo. O Timão avança no placar. Sonha com a final do campeonato paulista. Ronaldo marca. Ronaldo camisa 9. É bola na rede. Corinthians. Bola na rede. 2 a 0. 13 minutos. Em dois minutinhos o Corinthians ameaça liquidar o jogo aqui no estádio. Tira a camisa. Vai para a galera. Comemora. Cartão amarelo. Braços erguidos. Beijinho para o céu. Tudo que... A carte... Atenção. Brigou. Ganhou. Aquila ganhou. Para Maicon. Levou na ponta. Tentou tocar no meio. O Matheus. O Matheus e o Matheus voltou para Maicon. O Matheus voltou para Maicon. Para Jô. Para o gol. Atenção. Atenção. O Matheus. Tentou muito bem. O Corinthians marca 1 a 0, indescritível a festa da Fiel aqui na Arana. Só pra você, goleirão Fernando Praes. O Praes não vai dar. O Príncipe da Fiel aqui na Arana. do timão sabe quem faz aqui na arena um golaço um golaço Rodriguinho que gol do Rodriguinho dominou na beca no lado da grande área com um corte tirou dois limpou uma zaga puxou pra perto esquerda do goleiro Jair Wilson saiu, ele rola pro fundo do gol passa e entra no goleiro balança, retiro o Palmeiras golaço do Rodriguinho gol de quem sabe gol lindo, lindo do timão aqui na arena o ataque na peraiga tocou pra Vactar, na final da grande área de primeira pro gol do Corinthians sabe quem faz na arena do timão sabe quem provoca esse delírio aqui na arena Vactar 9 Vactar 9 golaço do timão contra-ataque soltou-se a partida vaga direita faz passando Vactar 9 no Rogério atrás do arboleta atrás dos zagueiros bate de primeira na caída da bola gol de quem sabe gol de centro avante gol de quem sabe Vactar 9 Vactar 9 fazedor de gols balança arena no gol que pode ser do título 44 minutos com o segundo tempo de jogo ouça arena ouça Vactar 9 ainda com o gol do seu gol aqui que pode ser do título do timão a bola agora joga agitação só bandeiras tremulando junto ao Santos se abraça já que o remora o título Vactar 9 no finalzinho dos últimos minutos que não sabe como só bolsa Vactar 9 atrás do zagueiro de primeira na caída na bola olhou o goleiro e desviou com a perna direita no braço na trave no arrasante balança rede do São Paulo timão timão com a mão na taça Vactar 9 com laço na arena sobrou pra você o colorante no gol corinxia corinxia é em e em 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma